Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer já está em Moscou e neste momento se reúne com o presidente da Câmara dos Deputados da Rússia. Em discurso, Temer afirmou que essa viagem vai reforçar os laços de amizade e a parceria estratégica entre os dois países, especialmente no comércio. Ele lembrou que houve um aumento de 40% nas trocas comerciais com a Rússia desde que assumiu o governo. O presidente Michel Temer destacou ainda a necessidade de ampliar a cooperação entre os parlamentos do Brasil e da Rússia para estreitar as relações bilaterais. E enquanto o presidente Temer está em viagem oficial, Rodrigo Maia assume a presidência aqui no Brasil. Vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está o repórter João Pedro Neto, que tem outras informações. Olá, João Pedro. Oi, Carolina. Isso mesmo. Olha, nesta terça-feira, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, ele participa ao meio-dia aqui em Brasília, de missa, em memória, a Jorge Bastos Moreno, jornalista com mais de 40 anos de carreira, que morreu na semana passada, aos 63 anos, em decorrência de complicações cardiovasculares. Aí, ainda na agenda, já no começo da noite, às 7 da noite, Rodrigo Maia participa da abertura do sétimo Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública, promovido pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP, junto com outras instituições. E aí, em seguida, o presidente em exercício também participa de um jantar oferecido pelo diretor de redação do site Poder 360, o jornalista Fernando Rodrigues, tudo isso aqui em Brasília. Carol? João Pedro, mudando de assunto, estão abertas as inscrições para o Enad 2017, não é isso? Isso mesmo, Carol, olha só, até o dia 11 de agosto, os coordenadores de cursos devem inscrever todos os estudantes que estão concluindo cursos de graduação. E a novidade do Enad esse ano, viu, Carol, é a participação do estudante no processo de inscrição. Antes, os coordenadores não só inscreviam os alunos, como também tinham de informar, por exemplo, dados pessoais e também a necessidade de algum tipo de atendimento especializado ou diferenciado. Agora, Carol, isso é responsabilidade, essa parte é responsabilidade do estudante. O Enad, só para a gente explicar um pouquinho, ele avalia o desempenho de alunos que estão concluindo cursos de graduação com relação, por exemplo, aos conteúdos programáticos das aulas, as habilidades para exercer, para atuação profissional e também com relação a conhecimentos sobre o Brasil e sobre o mundo. As inscrições para o Enad, elas devem ser feitas no site do Inep, na internet. O endereço eletrônico é www.inep.gov.br. Eu volto com você no estúdio, Carolina. Obrigada, João Pedro, pelas informações. E a Comissão de Assuntos Sociais do Senado tenta votar hoje o texto da reforma trabalhista, já aprovado pela Câmara dos Deputados. Vamos, então, conversar ao vivo sobre esse assunto com a repórter Gabriela Noronha. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Carolina. Um bom dia a todos. Olha, a intenção do relator é avançar bastante aí no Senado essa semana com apreciação do texto em duas comissões. Hoje ele será analisado aqui na Comissão de Assuntos Sociais. Se aprovado, poderá ser lido na quarta-feira na CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Para acelerar a tramitação, o relator Ricardo Ferraço manteve o texto aprovado pelos deputados. Pois se fizesse qualquer mudança, a matéria teria que ser analisada novamente na Câmara dos Deputados, o que iria atrasar toda a tramitação da matéria. Mas o relator está sugerindo que a Presidência da República seja sensível às sugestões de alguns parlamentares e aperfeiçoe a nova legislação por meio de medida provisória. Na reunião de hoje, os senadores terão pelo menos uma hora e meia para se manifestar antes da votação da matéria. A expectativa da base governista é de que essa votação da reforma ocorra até a primeira semana de julho. O principal ponto da proposta é a prevalência do negociado sobre o legislado, com o reforço dos acordos coletivos e novo enfoque nas negociações individuais entre patrão e empregado em vários pontos, como acúmulo de banco de horas, horas extras, compensação de jornadas e horário de descanso para a mulher. Volto com você no estúdio, Carolina. Obrigada, Gabriela. Bom trabalho para você. E o preço das frutas segue em queda nas ceasas do país. Os dados foram divulgados agora há pouco pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Banana, laranja, maçã, mamão e melancia continuaram registrando valores mais baixos no mês de maio, nos principais mercados atacadistas do Brasil. A boa safra tem facilitado um aumento da oferta nos últimos meses. E a tendência de queda nos preços deve seguir no próximo trimestre. No caso das hortaliças, não foi registrado aumento significativo de preços. O valor do tomate e da alface, por exemplo, caiu na maioria das ceasas, enquanto o preço da cenoura diminuiu em todas as unidades analisadas no país. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.